Comentário do Shadow Por conta do comentário de um colega ali Achei no ALX uma super meteoro sendo vendida por 50 mil reais Ah Shadow, me desculpe, não acredito Não acredito Não acredito, desculpe Shadow Como a gente fala aqui em Salvador É culhuda, é mentira Está no site do ALX No estado de Minas Gerais, cidade de BH E tem outras por mais de 40 Shadow, eu não acredito Você sabe que eu gosto de você, mas não acredito Não acredito Eu não acredito Não acredito Não acredito Shadow É culhuda, mentira Shadow mentiroso Alguém me manda o link dessa moto aí, por favor Bora, vocês que são retado aí Vocês estão dizendo que o Shadow está certo Eu não estou dizendo que o... Mentira Eu disse que o Shadow está mentindo Mas eu sei que é verdade, eu acho que é verdade Gente, é porque é tão absurdo É tão absurdo Que eu acho que é mentira Mas o Shadow, você sabe que... Eu sei que você não está... Quer dizer, eu acho que você está zoando Mas está todo mundo dizendo que já viu Eu vou acreditar Gente, me mandem esse link aí Bora, que eu quero me assustar Bora Não, velho 50 mil é muita loucura O cara deve ter transformado a moto Numa penteadeira de Uta Para ficar um negócio todo assim Deve ter botado um monte de coisa Ficou uma penteadeira de Uta E está botando 50 mil Para tentar dizer para o trouxa Que a moto vale Super meteoro para 50 mil reais Era muita loucura Aí, ó Pronto Já tem aqui o primeiro Já mandou aqui O Marcelão Vamos ver? Eu não vou mostrar Para não deixar o dono triste Entendeu? Triste Não Aqui está 45 mil Está tudo certo 45 mil Tem trouxa que paga 45 mil Gente 45 mil O caboclo Botou aqui o seguinte Vamos lá Super Meteor Celestial Blue 45 mil Ele diz que vende A Super Meteor Celestial Blue A moto tem 72 quilômetros E é de Enfim Está aí Não vou dizer o estado não Está aqui Está vendo aqui 45 mil Quem quiser Fica à vontade Para pagar Mas não é essa não Eu quero a de 50 Mais um Bora ver aqui Eita Mentira, velho Está aqui Velho, brasileiro Brasileiro Tem que ser estudado mesmo Está aí, ó O Lindomar mandou Beijo, Lindomar Valeu Eu vou mostrar Amiguinho Você que tem essa Royal Eu espero que você venda Eu vou te ajudar a vender Sua Royal Vamos lá Eu vou botar Eu vou botar aqui Para vocês verem Ó Faço essa Essa apresentação aqui Com todo respeito Ao proprietário Tá Todo respeito Ao proprietário Mas Eu não vou me controlar Eu não me controlo Sabe Igual ao Ao Leonardo Leonardo Filgueiras Tá Lá do bairro do Salgado Eu não me controlo Entendeu E eu não comi longuíça hoje É o seguinte Só pode Olha isso aqui, galera Putz Está aqui, ó É verdade Velho Setado Só pode Meu Deus do céu Galera Olha que loucura Velho 50 mil reais Bora ver o argumento Eu gosto Eu gosto de argumento Vamos lá Vendo moto zerada Com todo respeito Ao anunciante Tá Todo respeito Não Não estou desrespeitando Mas vamos lá Vendo moto zerada Preciso dar entrada Em apartamento Astral Black Com 50 km rodados Está emplacada Pronta para rodar Negocio acessórios Nem foram instalados ainda Suporte de placa Protetor de cárter Protetor de motor E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Não tem Então tá aqui A moto Tá zerada, né Zeradinha Tá zero mesmo Bonita Novinha Tá nova 50 mil Galera Gente Ô Royal Infield Senhor Patini Você tá entendendo A desgraça que você tá fazendo Com o mercado Seu Patini Presta atenção Seu Patini Povo da Royal Infield Brasil Vocês estão entendendo A bosta que vocês estão fazendo No mercado brasileiro Isso não é legal Isso não é legal Quando começa a ter Esse tipo de absurdo Uma moto que vale 35 A galera botando 45 Tem uma aqui De 45 mil reais Tá E o cara colocando 50 E eu digo Vai ter alguém pagando 50 mil nessa moto Eu não duvido Paga Vai ter gente pagando 50 conto nessa moto Eu não duvido não Principalmente quem toma Ansiolítico A galera do Ansiolítico A galera loucona A galera que fica Mas eu acho que o caboclo paga O cara pensa assim É A Harley Tá custando 100 Eu pago 50 nessa Tá tudo certo Simples assim Ou ele pensa Ah, pelo menos Eu vou ser o único Na minha cidade Que vai ter essa moto Nos próximos meses E o cara vai lá e paga Não menos satisfeito Teve um outro caboclo Que botou Uma outra supermeteora Por 55 mil reais Maravilhoso Aí Royal Winfield Brasil Aí o que vocês fazem Essa tá baggers Tá linda E novamente Com todo o respeito Ao proprietário Isso não é uma crítica Ao proprietário Ele tá no direito De vender o preço Que ele quiser Inclusive a moto Tá linda Tá baggers Tá com essa mala A mala rígida Que fica linda Tá aí Linda Parabéns pela motoca Tá linda Aqui A moto linda Aqui acompanha Para-brisa original Retrovisor Ponta de guidão E o escape customer E eu tô vendo Que tem um bagageiro Aqui também Enfim A moto Tá aí A moto Tá com quantos quilômetros Tá com 3 mil 3 mil 3 mil quilômetros 55 mil Tá aí Quem quiser comprar Tá aí 55 mil Mais cara 5 mil mais cara Do que a outra De 50 Tá aí Minha crítica Não é ao vendedor não Quem é dono da moto Pode vender até Para os 100 mil Tá tudo certo Aí a moto dele Ele vende pelo preço Que ele quiser Agora quem compra Pessoal da Royal Presta atenção Olha o que vocês fizeram Vocês geraram Um hype Vocês geraram Um desejo Uma ansiedade Nas pessoas Criaram uma fila Que vocês não atendem Fomentaram isso Nos seus concessionários De cobrar o ágil Que o concessionário Tá cobrando o ágil Vocês fomentaram Que seus concessionários Criassem uma fila Essa fila Que não tem Nenhuma É Confiabilidade Nem rastreabilidade Porque não dá pra saber Quem é que tá em primeiro Quem tá em último Quem tá no meio Cobraram Os concessionários Cobraram Para as pessoas Estarem na fila Tem gente que tá na fila Até hoje Que pagou E não recebeu Tudo isso foram Vocês Vocês da Royal Brasil Que fizeram A culpa é de vocês Porque se vocês Tivessem Segurado o fufu De vocês E pensado Gente Ó Não vamos conseguir Atender por todas As situações Que eu entendo Logísticas Show de bola Eu sei que vocês Estão com dificuldades Logísticas Eu sou empático Em relação a isso E eu fiz vários vídeos Explicando Sendo empático Né Mas vocês Se vocês lançarem Um Himalayan agora Vocês vão ser Novamente irresponsáveis Como eu já venho falando Se a Royal Lançar um Himalayan agora Vai ser Novamente Irresponsável Eu espero que vocês Não lancem um Himalayan agora Se vocês não tem moto Para entregar Não lança Não lança Eu sei que muitos Dos problemas Que vocês tem hoje Realmente são reflexos De 2023 Das decisões Tomadas em 2023 Eu sei disso Eu já fiz vários Conteúdos aqui Explicando Mas Não justifica Vocês manterem Essa Esse hype Porque Isso Até mesmo Na visão de marketing Isso vai virar Contra vocês E já virou As pessoas Estão tomando asco Pelas decisões De vocês As pessoas Estão tomando asco Pelas Concessionárias Tem concessionária Inclusive Que eu já Recebi informação Que nem está fazendo Mais reserva Porque os clientes Estão tão Loucos Que os Os vendedores Não estão nem mais Fazendo reserva Não fazemos mais Reserva de Super Meteor Para não tomar Processo Porque toma Toma processo Para não ter problema Para não perder cliente Porque isso faz O concessionário Perder cliente Faz você Royal Enfield Brasil Perder cliente Porque vocês Lançaram uma moto Sem ter lastro Para poder Distribuir essas motos E eu digo isso Para qualquer marca Não é Não é pegando no pé Da Royal Mas qualquer marca Agora Errar uma vez Entendendo toda Essa circunstância Da Da questão logística Dólar Da instabilidade Desse ano De 2024 Que eu já expliquei Até mercadologicamente Para os meus inscritos Nos últimos meses Beleza Agora Insistir no erro Lançando em Malanha Que eu não sei ainda Estamos no dia 18 de outubro De 2024 Até agora Não tem Informação De que vocês Vão lançar Uma Himalayan 450 Ainda esse ano Mas Se vocês lançarem Uma Himalayan 450 Que é excelente Que pode ser a moto Do ano De 2025 Para vocês E eu acho que será Assim como Uma Super Meteor Poderia ter sido A moto do ano De 2024 Mas Flopor Flopor Porque vocês Não conseguiram entregar E vocês reverteram Todo o sucesso Da moto Para um hate Porque sim Vocês tem muitos Clientes Insatisfeitos Muita gente Que não está satisfeita Por não ter recebido A moto E gerou A ansiedade Nas pessoas E hoje Um dos piores É Um dos efeitos Que as pessoas Tiveram Depois do C19 E toda a situação Que passamos em 2020 É a ansiedade A humanidade Está ansiosa demais Então Se o marketing De vocês Se vocês Trabalham A ansiedade Achando que isso Vai reverter Positivamente Reverte Negativamente Eu falo isso Como profissional Da área E é o que eu tenho visto Muitas pessoas Ansiosas E revoltadas Com a Royal Winfield Brasil Inclusive eu convido Quem estiver Realmente insatisfeito Deixa aí nos comentários Quem estiver satisfeito Também deixa nos comentários Para a gente ter uma noção De como é que está A quantidade de gente Que foi para a fila E desistiu Ou pessoas que estão Na fila Estão insatisfeitas E as pessoas Que receberam suas motos Que estão insatisfeitas Vamos colocar aí os comentários Para a gente poder Porque o pessoal Da Royal Brasil Vai ler Vai assistir também Esse vídeo Tenho certeza Eu vou fazer um corte E eles vão assistir Então deixa aí os comentários Para pelo menos A turma da Royal Ter essa noção Isso aqui é uma crítica Aí se vocês entenderem Isso como uma crítica negativa Ruim para vocês Aí é problema de vocês Mas a minha crítica É uma crítica dura Para vocês não repetirem O erro Com a Himalaya Então a minha sugestão Empática Cuidado com o lançamento Da Himalaya Porque se vocês fizerem A mesma coisa Que vocês fizeram Na Super Meteor Vocês vão cometer O mesmo erro E errar de novo É burrice Fazer o lançamento Da Himalaya Fazer o oba-oba Gerar a ansiedade Não vai ser legal E não ter a moto Para entregar Não vai ser legal Porque eu sei Que vocês não vão ter Moto para entregar Vocês vão lançar A Himalaya O hype O povo vai ficar doido Vai para a fila Aí vocês vão inventar o que? 450 pessoas na fila Como vocês fizeram lá Com a Super Meteor E aí vocês vão fazer o que? Vão dar uma senha Para cada uma dessas pessoas O que vocês vão fazer? Gerar hype Gerar essa ansiedade Nas pessoas Pode ser um tiro No pé Pessoal da Royal Então minha sugestão Lancem as motos Quando vocês realmente Tiverem lastro Para poder pelo menos Atender uma demanda Razoável Obviamente que vocês Não vão conseguir Atender toda a demanda Mas uma demanda Razoável Para que vocês tenham Realmente um impacto Positivo No mercado E não fazer isso Que vocês fizeram Com a Super Meteor Que agora Tem gente vendendo Por 50 mil reais Vocês acham que isso é legal? Para o negócio de vocês? Não é legal Eu não acho legal E eu falo Com todo respeito Ao cara que postou A moto dele No valor de 50 mil reais Ele está no direito dele Gente Ele está no direito dele Ele vende a moto No valor que ele quiser A moto é dele A moto é dele Ele está no direito dele Não está errado não Agora Quem compra Aí cada um Tira a sua conclusão O que a pessoa é Eu não vou dizer Não tio Chico Você não entendeu A jogada Ele colocou Esse valor aí De 50 mil Essa moto que o Shadow Falou aí O cara está colocando O LX para 50 mil Você não entendeu A jogada Qual é? Me conte Deixa eu te explicar Para você vai entender Isso aí é porque O cara é camisolão E a mulher dele Mandou ele vender Essa moto E vender essa moto Entendeu O que ele fez Eu não quero vender a moto A mulher está mandando Vender a moto Se você não vender Essa moto Ela não bater Vai me pôr para fora de casa Eu vou colocar Essa moto para 50 mil Entendeu a lógica Entendeu É isso aí Se for mineiro O mineiro é esperto O mineiro Nem o app dele Tenta passar a perna Que não tem jeito não É verdade Ô Rony Eu sou muito trouxa Você está certo Ainda tem outro caboclo Vendendo por 55 Ele não quer vender mesmo É verdade O IPD subiu 1,4 Economia está crescendo Moto nova eu estou querendo Mas será que está valendo Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras estão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E preço seguir e eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando Quem quer 40 mil Minha o preço é meu profundo Para você Vou aться Minha ela Minha Ho A CIDADE NO BRASIL